Você meteu 10 a 0 em mim, cara. Te respeito, você é bugador, é bugador sim, mas você não é tóxico. Parabéns. O maior respeito do adversário é meter gol nele. Você fez isso em mim. Muito obrigado. Que isso? Que isso? Boa tarde, meus parceiros, meus lindão. Ai, que delícia. Deu a esticar a perna aqui, cara. Deixa eu dar uma esticadinha na perna aqui, irmão. Eita, nóis. Deixa eu abrir meu string element. Aí sim, cara. Agora tudo perfeito, irmão. É, meus queridão. Vamos lá, mata-mata, segunda chance, pessoal. A gente ficou quanto na última, pessoal? 2 barra 8? Eu não lembro, cara. Mas a gente teve chance de ganhar os jogos, né? 2 barra 8, né? A gente teve chance de ganhar os jogos. A gente é que ficou muito nervoso, né, cara? Vamos lá. Mata-mata na Chaque Macedo agora, irmão. Achou o adversário, pessoal. Meu adversário de hoje. Vamos lá. Mata-mata na Chaque Macedo. Muitas emoções por mim. Esporte Clube do R. Só depende de você, Chacão. Só depende de você, irmão. Oh! Que bosta, cara! Deixa eu dar uma vitória pro cara aqui, então, mano. Deixa eu dar uma vitória pro cara aqui, mano. Não, eu não vi, cara. Sem, sério mesmo, cara. Deixa eu dar uma vitória pro cara aqui. Foi mal, cara. Ai, meu Deus, cara. Olha, eu entrei naquele fogo total, mano. Ai, 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 ai. Viu, cara? Pô, velho. Que bosta, cara. Eu nem me liguei nisso aí, pessoal. L.G. Timóteo... Não, time 10. O que é isso, cara? Violência essa. Obrigado, Tachi Bonsai. Tachi Bonsai deu 3 meses. Chaco sempre gosto de mandar essas mensagens zoando ou falando algo legal. Só que, infelizmente, hoje minha vozinha querida se foi. E agradeço demais pelo chat e você sempre deixarem as tardes melhores. Agora estamos junto. Abraço do intestino. Pô, irmão. Pô, cara. Valeu pelos 3 meses aí, cara. Sentimento aí pela sua avó aí, cara. Ah, fica feliz aí, irmão. Fica triste não, tá ligado, mano? Tristeza vai durar um dia só. Depois você vai ficar bem. Porque a sua avó quer ter orgulho de você. Quer que você fique bem aqui, velho. Sentimento aí de coração, cara. O cara joga bem, pessoal. É difícil ganhar esse cara aqui, mano. É difícil ganhar esse cara aqui, mano. É difícil ganhar, é difícil ganhar, mano. É esses caras tirando a gente do sério ainda, cara. É foda, cara. Mas vamos lá. Vamos manter a cabeça no lugar aqui pra gente ter... Se perder a cabeça, já era, pessoal. Não vai ter live no final de semana, cara. Isso que é foda, cara. B4R4, tchau. B4R4, tchau. E aí, eu resolvi três meses. Temos, Sharkão. Obrigado, Baracho. Obrigado pelo subzão aí, cara. É nóis, irmão. Vamos. Obrigado pelos três meses aí, cara. Ele apertou o estádio, pessoal. Fui eu não, cara. Cara, é isso que eu falo. Você dá bote na área, é isso, mano. Eu dei um elástico nele invertido. Ele deu um bote em mim. Deu nisso aí, irmão. Toma aí, seu Zé... O cara que eu falo, eu tô agressivo, irmão. Olha o tanto de hater que eu recebo na minha live. Claro que a maioria aí do meu chat me ama, gosta de mim, me apoia. Mas o tanto de mensagem que eu recebo de hater... É que eu fico o quê? Dando flores aqui, irmão? Ai! O cara me xinga e eu... Nossa, amor. Calma, cara. Não faz isso. Se liga, irmão. O cara me xinga e eu tenho que ficar quieto agora. Cala a boca, cara. Olha o bugador, cara. É um vagabundo mesmo, né? O seu otário! Tem vergonha não, cara? Boa! Vamos! 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 Calma! Não, forçou o passe! Boa! Arraga daí, cara! Boa! Calma, olha na área. Eita! Tem que quebrar, essa galera. Tem que quebrar o jogo. Boa! Errou o passe. E você erra o passe, né, seu burro? Acaba, juiz! Acaba! Boa! Enfio o pé na bola, cara! Acabou, juizão! Acabou, cara! Boa, cara! Meu Deus, cara! É, irmãozinho! Chacão foi mito desse jogo, hein, pessoal? Foi mito, hein, mano? Dopamina agora foi lá no teto. Rapaz do céu, cara! Hoje, 10 barra 0 mata-mata, velho! Obrigado pelo apoio, cara! Obrigado pelo apoio, cara! Meu Deus, cara! LG, time 10! É, irmão! Pô, cara! Jogou bem, mas aqui é o futebol real, cara! Te amassou! Te amassou! Termina o jogo pela frente ali, né? É só um... É só um jogo por vez. O CFC, CFC, Chacão! Não! Futebol real contra PSRI, FC! Vamos ver o time do cara! Belo time! Tem um ali... É... Um time ali razoável, né, cara? Um time bom aí! Pulpou dois jogadores ali! Vamos, Chacão! Só mais de jogo, irmão! Você consegue! Vai fora, irmão! Obrigado pelos 450 bits aí, cara! Olha o gol que eu tomo, cara! Gol cagado da porra, velho! Nem sabe como é que vem esse gol aí, velho! Finalmente, uma vitória nessa live, pessoal! O cara é pior que o Chacão! Incrível! É, irmão! Eu sou no Baurou, trabalhado! Baurou, Baurou, vovazinha! Imbatível! Imagina o cara agora jogando o Xbox ou o computador pelas anéis, irmão! Chupa, caçador! Boa, cara! Chupa mesmo, velho! Ó, tudo no R1, pessoal! Tudo no R1, viu? O R1 é foda, cara! É! Obrigado, Valdo! Pelo Samba de presente, cara! Olha isso! É, esse jogo aqui já era, pessoal! Tentei o meu melhor aqui, mas infelizmente peguei um vagabundo aqui. Só tenta kick off todas as vezes que ele vai sair com a bola. É um cara que simplesmente... É o que a comunidade gosta, cara! Ó, só no R1, cara! Ó, só no R1! É loucura, velho! Não tem como não, cara! Eu também! Não vou usar essa porra não, cara! Esse bagulho aí é... Exatamente roubado, cara! Olha lá, ó! Ganhou desse jeito, cara! Pra mim, perder pra esse cara aqui é... Não muda nada, cara! Perder pra você, cara! Você usando esses bugs de R1... Sai que o que ocorre em linha reta, mano! Mano, não é você que faz, cara! Isso aí não tem grafo nenhuma, cara! Você mostra que você não tem competência nenhuma, cara! Não recebe mensagem pra c... Vamos lá, pessoal! 1 barra 1! Não estamos mal! É, pô! O cara fez gol! E saída de bola, correndo em linha reta no kick-off! E R1, cara! Se não fosse isso aí, ele não ganhava, não, cara! Joga momento lá, tu ganha! Achou o adversário, irmão! Vamos lá, pessoal! Tem que ganhar essa, hein, mano! Pra ficar 2 barra 2, pra ficar mais fácil! Eterno, cheicão! Ah, mano! Caçou, velho! Porra, velho! É foda, cara! Vem com esse cara aqui, mano! Ah, mano! Será que não é nada a ver, não, pessoal? É o cachorro do cara, chacão! Ah, deve ser o cachorro do cara! É, cheicão! Verdade, verdade! Meus amigos, tudo mandando mensagem... Ô, louco! Calma aí, cara! Pessoal, lembrando que a gente aceita só uma entregada no mata-mata, tá? É regra de futebol real! Não podemos aceitar mais, tá? É uma entregada só que a gente aceita, a gente não aceita mais, tá? É uma entregada no draft, é uma entregada no mata-mata... WL, zero entregada, tá bom? Então, por isso que eu acabei aceitando essa, tá? Obrigado aí, ô... É... Carry FIFA... Né? Não, isso é regra, pessoal! Isso é regra! Isso é regra, mano! Isso é regra, cara! Você quer brigar comigo, cara? Isso é regra, irmão! É regra do futebol real! Ô, Samsung! Obrigado pela entregada, irmão! É... O futebol real... É... Real aceita só uma entregada no mata-mata só e você quebrou essa... Essa cota já! Muito obrigado aí, tá bom? Um abraço, irmão! Pessoal, ganhar uma de três... Não... Uma de quatro? Não, ganhar uma de três, mano! Cara, vamos focar... Porque pode dar merda! Uma de três... Tá tranquilão! Tá tranquilão! Tá tranquilão! Vamos lá, pessoal! Dois jogos pra ganhar um, mano! Já tô até triste, já, mano! Porque... Já tô ficando desesperado, já, velho! Vamos! 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 Ô, Charcão, tá feio já essa sua atitude, hein, mano? Ficar bugando toda hora aí, mano. Cadê o tal do futebol real, irmão? Bugando aonde, cara? O tal do futebol real que você falou que existia, que não sei o que, o chat já tá de saco cheio, mano. O chat fica reclamando todo dia, toda hora na live, mano. Você tá bugando, mano. Você não tá mais seguindo os fundamentos da Charc Macedo, mano. Você tem que parar com isso, cara. Você tá se tornando bugador. O maconheiro tu já era, agora tu virou bugador. Eu não esperava isso de você, mano. Você era meu herói. Não sou bugador não, cara. O cara vai fazer, mano? Vamos! Classificamos! Não é entregada não, cara. O cara apertou o estágio no pênalti, cara. Ainda bem que tá 1 a 0 pra mim, cara. Classificou pra final campeão! Chupa, haters! Chupa, haters! Eu sou o Charcão, cara. Vamos! WL amanhã! E eu não vou pra praia, porque eu vou jogar WL, cara! Me respeita, cara! É felicidade, mano. Ó, mata-mata. Vamos abrir a premiação do mata-mata? Primeira premiação do mata-mata. Não dá um pack tão bom. Pacote ouro e um pacote prime. E classificação pra Champions Finest. Vamos lá. Vou abrir isso aqui primeiro, pessoal. Pacote ouro prime. Não, esse aqui. 12 e 12. Que não é jogador. É pacote ouro raro, tá? Italiano, zagueiro. É o Bonucci, né? Não, é o Luiz Felipe. Tá bom, tá bom, tá bom. É negociável, né, cara? É top. Nossa, que bola linda, velho. Bola de... É louco, velho. Nerva dúvida. Ó, vários repetidos. Salsi! Classificamos, cara. Vamos lá. Outro pacote ouro raro, não de atletas. Inglês, LD. De novo, Arnold? Não. Deve ser o... Trippier, Trippier. Ô, Trippier é bom, cara. Ó, o Trippier vem com pouco ritmo, né, velho? 68 só. Mas tá bom. Anatovica, ó. Âncora. Tô precisando. Caminho do Real Madrid. Deve tá cara. Caraca, velho. Banda pra lista. Vamos lá. Último pacote. Bora. Mata-mata. Classificado. Amanhã tem WL, pessoal. Ixi. Ah, é, bosta. Do Liverpool? Japonês? Ah, é o Endo, cara. Não sabia que tava no... É o Endo, cara. Não sabia que tinha japonês do Liverpool, velho. Só repetido. Galera, valeu. Amanhã, WL na Shark Macedo. Foi por aqui. Tô morrendo de fome. Tô rouco. Gritei muito. Tô com a garganta entalada. Entalada, não. Tá enroscado. É enroscado? Não, é... Como é que fala? É ruim. Um abração aí, pessoal. Ó. Um beijo pra vocês. E até amanhã, irmãos. É. Tchau. 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 Tchau, tchau.